O video game é o principal passatempo de Gabriel, depois da aula. A matéria preferida? Matemática. Gosta de matemática? Gosto. Tirou quanto? Dez. Daqui a uma semana, a Gabriel, que tem osteogênesis imperfecta, vai completar nove anos de idade. A osteogênesis, que provoca a fragilidade dos ossos, foi detectada pelos pais durante a gravidez de Melissa. O doutor Iquetani, ele confirmou realmente que realmente tinha o problema, né? E que era uma patologia muito rara, essa patologia trazia muitas consequências para o bebê, além das fraturas, problema respiratório. O pai do garoto conta que no nascimento até agora, o menino já sofreu 13 fraturas. A vida de Eloise está apenas começando. Também portadora de osteogênesis, ela teve a primeira fissura no fêmur esquerdo, quando tinha um mês e cinco dias de vida. No começo deste mês, nova fissura apareceu na outra perna. A família recorreu à Associação Brasileira de Osteogênesis Imperfecta, em busca de apoio para encaminhar a criança para hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde, que realiza o tratamento. O tratamento acontece em apenas dez unidades do SUS em todo o Brasil. A mais próxima, segundo a família, está em Fortaleza. Nenhuma fica na região norte. Nós temos médicos bons, área de saúde muito boa. Na verdade, nós queríamos é conseguir uma associação aqui, fazer com que o Instituto pudesse ter, através da CESPA, fazer um levantamento de quantas pessoas no Estado possuem osteogênesis, que com certeza não é só a nossa neta. A Osteogênesis Imperfecta acontece em um de cada 20 mil nascidos e é provocada por uma deficiência na produção de colágeno, proteína que dá resistência aos ossos. A Osteogênesis Imperfecta foi abordada no filme Corpo Fechado, lançado nos cinemas em 2001. Na história, o personagem, interpretado pelo ator norte-americano Samuel L. Jackson, é apelidado de Mr. Glass, Senhor Vidro, traduzindo para o português. Uma referência à facilidade com que os ossos do personagem se partiam ao menor impacto. A Osteogênesis não tem cura. A principal característica é a ocorrência de fraturas múltiplas, algumas delas podendo acontecer em fetos ainda no útero. Problemas respiratórios e dor crônica são outros sintomas associados. Bem, a Osteogênesis é assunto do nosso quadro de saúde desta quarta-feira. Com a sua participação, vamos conversar agora com o médico geneticista Eduardo Santos. Eduardo, bom dia. Obrigada por estar aqui. Eu acho que a gente tem que sempre ter um olhar positivo sobre todas as dificuldades da vida. Essa certamente é uma, mas a gente estava conversando aqui e você estava falando que com controle de tratamento, essas pessoas têm uma expectativa de vida longa, podem formar famílias, enfim. Há como controlar a doença? Sim, com certeza. Com o avanço do tratamento, fisioterapia, esporte, né? Isso tudo tende a melhorar o quadro clínico da doença, amenizar os sintomas, mas a expectativa de vida não é comprometida. O único problema da Osteogênesis imperfeita é a maior facilidade dos ossos se quebrarem. Isso obviamente vai se complicar um pouco na velhice, mas a regeneração dos ossos continua normal. A criança nasce e ela logo manifesta alguns sintomas ou não é fácil do pediatra, por exemplo, ou da família conseguir identificar o problema? Existem alguns sinais clássicos da doença. O mais comum é essa parte branca do olho ser um pouco azulada. Mas um pediatra com um pouco de treinamento pode encaminhar uma suspeita para um serviço de genética médica, por exemplo, no hospital universitário, e lá a doença seria diagnosticada bem cedo. Agora, pode ser detectado também durante a gravidez. O caso que a gente mostrou aí na reportagem, a mãe da primeira criança mostrada foi detectado o problema na gravidez. Isso é possível? É possível com alguns testes genéticos ou com ultrassonografia ou um diagnóstico clínico, no caso, talvez seja possível. Essa análise genética de probabilidade já é feita e que gera alguma polêmica, porque os pais podem e ficam sabendo de várias possibilidades dos filhos terem algumas doenças de difícil convivência, ela já pode ser feita de rotina em qualquer exame pré-natal, por exemplo, em Belém. É possível ter essas probabilidades todas? Para a osteogênese imperfeita, como é uma doença rara, existem muitas mutações no gene, né? É um pouco difícil. A não ser que você detecte nos pais a alteração, ou se eles estejam portadores, e aí você pode, então, fazer o teste genético adequado. Mas, existe uma outra coisa que é o aconselhamento genético, né? Se você tem um caso na família, você pode consultar um geneticista e numa consulta de uma hora, mais ou menos, um pouco mais, você consegue saber a probabilidade de outras crianças na família, de outros casais terem crianças, assim. Então, a família pode optar pelo planejamento familiar e saber se quer correr esse risco ou não, se é uma decisão deles. Doutor, agora, quais são as chances de um casal que não tem casos na família vir a ter um filho com osteogênese imperfeita? É muito baixa. É muito baixa, né? A frequência de nascimentos com osteogênese imperfeita fica em torno de 1 para 20 mil, como você falou. Mas, depende um pouco da forma e da região do Brasil. A matéria mostrou um aspecto importante, um aspecto duro dessa história toda, que é o tratamento, né? Parece que na região norte não existe um centro referenciado pelo SUS de tratamento. Essas crianças têm que sair de Belém para se tratar? Muitas vezes, tem que sair, né? Mas, o tratamento recomendado passa principalmente pela fisioterapia, passa pelo exercício físico, para fortalecer músculos. Se você fortalecer o músculo, você evita a quebra dos ossos. Entendi. Ficam mais protegidos. Ficam mais protegidos. Alguns medicamentos estão sendo testados, sem muito sucesso, alguns com sucesso moderado. Isso depende muito do tipo da doença, né? Existe uma variação na expressão da doença. Agora, sem essa referência do SUS aqui, o que os pais que identificam algum problema, ou que o pediatra identificou algum problema, como é que eles devem buscar esse tratamento? É o próprio SUS, em outra especialidade aqui, que deve encaminhar para fora de Belém? Belém está muito deficiente em geneticistas médicos, né? Pessoa, médicos capacitados para detectar esse tipo de doença genética. Mas o hospital universitário já está investindo nisso e é possível, você já tem serviço nesse sentido. Então, qualquer um ortopedista, um pediatra que desconfia disso, encaminha para esse especialista geneticista médico e ele vai, então, poder dar o diagnóstico adequado e encaminhar. Existem pontos de referência, como, por exemplo, a própria Associação Brasileira de Astrosínios Imperfeitos é uma boa referência. Tem aqui em Belém? Não, mas eu acho que é possível fazer contato via internet ou por telefone. Em relação aos cuidados ainda, existem alguns alimentos que podem ser consumidos para tratar e outros que não devem ser consumidos? Existe. No site da Associação Brasileira de Astrosínios Imperfeitos existe uma lista de alimentos bons ou não. A alimentação é muito importante também nesse aspecto para fortalecer os ossos e impedir dificultar mais a quebra deles, que é um pouco mais frequente. Está certo, Dr. Eduardo. Muito obrigada. Tenha um bom dia.